Rabino, no que os judeus acreditam? Bem, nós judeus acreditamos somente em Deus, o Criador, e a gente ora somente para Ele. No judaísmo a gente não tem intermediário, a gente não tem intercessor, porque a gente acredita que todo ser humano, independente da sua origem e da sua religião, pode conversar diretamente com Deus. Assim como Moisés fazia, Abrão fazia, o rei Davi fazia, e vários outros grandes ícones das Escrituras. Para nós, Deus é onipresente, ou seja, está em todo lugar, é onisciente, Ele sabe de tudo, e é onipotente, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele é eterno e é infinito, bom e justo. Nós compreendemos que Deus é o Criador de toda a existência e que Ele tem um propósito para essa existência. Grande abraço para vocês e até mais!